Olá galera, meu nome é Cláudia, eu sou de Brasília, eu vim na caravana de Brasília. A minha experiência da chegada aqui foi muito interessante, queria falar pra vocês isso. Esteve assim em uma viagem nova, 24 horas de viagem pra chegar aqui. A caravana assim, um ônibus só pra contados de computadores e tudo, quer dizer, a chegada já foi uma experiência muito legal pra mim. Quando cheguei aqui, sofri de bastante com tudo isso daqui, toda essa tecnologia, todas as palestras. Assim, eu fico pulando de uma pra outra, às vezes quero estar em uma e já estou com ouvido em outra, o que está acontecendo do lado. Assim, muito interessante, a galera é muito legal, as pessoas estão esperando, as barracas lá em cima estão muito organizadas. Então, está muito interessante aqui. E vocês, quem veio, perdeu pra caramba, assim, eu achei a experiência muito legal pra mim, meu marido veio comigo e só estou sentindo falta do meu filho que ele tinha em casa, mas está tudo ótimo, maravilhoso.